Por que o Bitcoin vale tanto dinheiro? Ele é descentralizado. Decentralizado é que não existe o poder em uma pessoa. O poder está pulverizado. Não existe um CEO, não existe um dono por trás. Só podem existir 21 milhões de unidades de Bitcoin. O dinheiro pode ser impresso. O Bitcoin, não. O Bitcoin não pode ser impresso. Um país, a Argentina, quando está em crise, imprime mais dinheiro. O que gera quando você imprime mais dinheiro? Você gera o quê? Inflação. Por que o Brasil teve crise de inflação no passado? Imprimiu dinheiro. A Argentina está imprimindo dinheiro de novo. Estados Unidos está imprimindo dinheiro. Vou mostrar a curva de impressão de dinheiro dos Estados Unidos. Essa é a curva de impressão dos Estados Unidos. Você vê a quantidade de moeda em circulação. Se você for ver, reparem o quê? Reparem aqui comigo, pessoal. Crise de 2009. Pessoal, crise de 2009. Reparem o salto que já dá aqui em 2009. Onde que acontece, pessoal? O outro grande salto? 2020. O que aconteceu em 2020? Pandemia. Estados Unidos imprimiram trilhões de dólares. Então, se quando você imprime dinheiro, você causa inflação, reparem que o primeiro salto tem de 2009. Bitcoin nasce. Compare que o Bitcoin vem se valorizando a cada vez mais que vem sendo impresso mais dinheiro. E a grande pergunta que eu te faço é, é o Bitcoin que se desvalorizou ou o dólar que perdeu o poder de compra? E a gente continua imprimindo dinheiro. A inflação está descontrolada. A gente viu a impressão de dinheiro. A gente viu a inflação dos Estados Unidos altos. Mas aí agora eu te pergunto. A gente está aqui criticando o dólar, não está? Eu estou te falando aqui para vocês que o dólar está ferrado. Não estou falando isso? Pessoal, e o real? E o real, pessoal? Aí você vai pensar. Agora f*** eu de vez. Se o Tasso está falando que o dólar está ferrado e eu ganho um real, eu não tenho um dólar, e eu não tenho um Bitcoin, ou eu não entendo o Bitcoin, eu estou muito f***. Se você para para pensar assim, você está muito f***. Então, eu tenho a boa notícia. Você poderia estar mais f*** ainda. Se você não tivesse esse racional que você está entendendo agora. A gente é brasileiro com muito orgulho e com muito amor. Amo o Brasil, amo morar no Rio. Quem segue meus stories, amo praia, amo ficar de boa. O Brasil é lindo, mas ganhar em real é uma merda. E o tempo inteiro, na sua vida, a grande maioria das pessoas focou em ganhar mais real. Como assim? Você sempre pensou em sair de mil para dois mil, de dois mil para três mil, de três mil para cinco mil, de cinco mil para dez, de dez para vinte mil, em real. Mas eu quero propor para vocês aqui que vocês comecem a pensar fora da caixa. Que vocês comecem a pensar em dólar. Porque só assim você sai do padrão Brasil. Quero vocês no padrão mundo. Eu quero vocês competindo com o mundo. Porque o brasileiro é muito f***. Como assim, Tasso? Você já parou para perceber que você sempre questiona mais o analista brasileiro, o especialista brasileiro. Mas se for um especialista de Londres, se for um especialista Estados Unidos, se for um especialista da Europa, você dá mais valor, não é? Você vai dar mais valor. Mas bora lá. O meu diploma, eu fiz mestrado na França. Se eu te falar que o que ensinavam de finanças, de business no Brasil é muito elevado, acima do nível da Europa, eu fiz pós na COPEAD e o FRJ, mestrado também. O nível de ensino que a gente tem no Brasil é muito top. Então, se eu falar para você que a gente, brasileiro, é f*** e consegue ganhar em dólar e ir para o mundo, eu destravo em vocês uma coisa. Que você agora tem que ganhar dinheiro em dólar. Pessoal, o que vale mais? 100 dólares ou 100 reais? Você hoje com 100 reais e você faz o quê? P*** nenhuma, não é? Você sabia que se você investir, fizer trade em cripto, você ganha em dólar? E quando muita gente fala, Tasso, eu quero enriquecer rápido. Gente, na real, na real mesmo, eu sei que muita gente está aqui e às vezes tem receio de investir em cripto, porque vocês veem muito, muito golpe financeiro. E todo mundo que está aqui, eu quero que vocês entendam que se você espera dinheiro fácil, discurso de dinheiro fácil, arraste para cima, vindo do Tasso, não existe. Eu quero que vocês entendam o quê? Dinheiro fácil não existe. Tasso, mas é possível ganhar muito dinheiro com cripto? É possível. O que eu quero que vocês tenham? Conhecimento, racional. A gente vai te dar ferramenta. Mas se você espera dinheiro fácil, aqui não existe. Aqui existe um método para você prosperar. Aqui existe um método que fez o Tasso Lago, açaí, de ser CLT. Em fevereiro do ano passado, eu era CLT do banco da IBM, tirando 5 pau por mês, 4 pau por mês, 6 pau por mês, para virar multimilionário. Qual foi a ferramenta que me permitiu mudar de vida? Análise gráfica. Análise gráfica permitiu mudar de vida. Qual é o mercado que me permitiu enriquecer? Mercado das criptomoedas. O mercado financeiro. Então, se você tem a ferramenta e está no mercado, você tem tudo para ter sucesso. Mas só depende de você. O mercado de cripto é o mercado que você mais vai prosperar. Porque ele é o mercado que mais vai crescer. É o mercado que vai mudar o mundo. Mas, para isso, você tem que estar com a informação certa. O mercado de cripto é o mercado que mais vai ser 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 o mercado que vai ser o mercado que mais vai ser o mercado que 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 vai ser o